Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Houve um que saiu, não foi mal. 5 ultrapassagens, uou. Bora lá. Ainda estão a chegar perto de mim, que não é nada bom e eu não consigo alcançar aqueles para apanhar o VAR. Eu não gosto disso. Ele não se enganou. Há aqui muito pessoal que já fez a corrida sabe os trucos todos. É um bocado complicado. Mas estou em segundo. Olha que mal, olha que mal. Também quero ultrapassar agora. Já sabes como é que é. Vamos aqui trocar o VAR. Obrigado pá. Muito obrigado. Ai que agora eles estão todos atrás de mim. Vou apanhar o meu VAR com o passar. Eu deixo-vos passar. Não sou garganeiro pá. Vá apanham-se para ir a picar um com o outro. Faço outra vez a minha porcaria. Vai, 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 vai. Apanha o VAR, vai, 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 vai. O gasta é um carro igual ao meu. Ah, tens bom gosto pá. Tens bom gosto. Mas isto é um... Para sério. Isto é um turismo que vem aqui. Apesar de 120. Bora lá maninho. Ui. Não olhei para o mapa. Ai, tudo atrás de mim. Ai, ai. Isto está muito mal pessoal. Está muito mal. Em primeiro nestas corridas nunca fico. Por causa da cena do VAR. Nunca consigo ficar em primeira. Mas adoro, adoro fazer estas corridas. Apenas só que é uma disputa comigo. Com o outro T20 e com o turismo. Fogo. Uma disputa mas uma senhora disputa. O turismo não vira muito bem. Não vira tão bem como o T20. E perde um bocado na aceleração. Eu nem sequer tenho um bozina personalizada. Esquece de me pôr no meu apetente. Tenho que aproveitar agora para descolar um bocado deles pessoal. Eles vão cá chegar a causa dos vacos. Chegam por isso. Não vale a pena até com estas gêmeas. Mas vamos aproveitar enquanto durar. Vamos lá. Ai, onde estão? Onde lá à frente? E o gajo ficou muito para trás. Vem. Vou perder agora a causa do vaco. Na reta final eu vou perder. Eu vou perder para um carro daqueles. Quarto lugar pessoal. Por causa do vaco. Não dá. É impossível. Se viesse aí em segundo ou terceiro lugar. Ganhava isso. Na boa. Mas estava em primeiro. Fiquei em quarto. Mas foi top. Top. Adoro mesmo fazer estas coisas pessoal. Espero que tenham gostado pessoal. Não se esqueçam. Um likezinho. Comentário. Atenção aos favoritos. E claro. Se gostarem muito. Compartilhem com os nossos amigos pessoal. É tudo. Fui.